Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal completamente diferente. Isto foi uma live stream que aconteceu na segunda-feira, de segunda para terça, véspera do meu aniversário, e foi absolutamente incrível. Alguém me puxou fogo aqui à live e ela foi absolutamente inacreditável. Tivemos 600 pessoas a assistir, NBA 2K17, que eu não fazia há imenso tempo, e tivemos invasões do Centric, do Deyser, logo ao início da Missiara, sei lá, foi qualquer coisa de inacreditável, o Tiago Ofski passou por lá, sei lá, tanta cena, aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que foi absolutamente incrível. Dobrámos os 32 mil subscritores, e é isso que vocês vão ver já aqui no início, e depois tivemos um jogo absolutamente fantástico, com 4 subscritores, foi absolutamente incrível, que eu decidi que tinha que ficar aqui marcado no canal. Tanto, eu normalmente não costumo fazer muito estes vídeos, nem de agradecimento, nem de, sei lá, destas infemérides, de chegar a este ou aquele número, mas, de facto, o canal, nestas últimas semanas, cresceu de uma forma absolutamente incrível, as lives têm estado a bombar à séria mesmo, e eu tinha que realmente fazer qualquer coisa para vos retribuir isso. Eu espero que vocês gostem, fica aqui uma recordação, então, tanto da minha véspera do aniversário, que também, seja, darem-vos parabéns, uma cena incrível. Desde já, muito obrigado a todos pelas mensagens, seja Facebook, Instagram, Twitter, algumas até para o telemóvel, alguns subscritores meus, mais próximos, que têm o meu número, também me mandaram e ligaram-me no dia, absolutamente, pá, houve. É um sonho isto tudo está a acontecer, por isso, olha, fica aqui isto, fica aqui este vídeo gravado, como uma recordação daquele dia, daquela live, foi absolutamente épica, fizemos 1500 likes, sei lá, olha, foi qualquer coisa, e, portanto, muito obrigado a todos por terem acompanhado, por terem estado lá, se não estiveste, olha, fica aqui um pequeno cheirinho daquilo que aconteceu, e caso não conheças o canal, olha, é isto que acontece de vez em quando em live, e, portanto, se gostares, convido-te a aparecer, fazemos live stream quase todos os dias, às 10 da noite, e pronto, malta, fiquem com o vídeo, eu sou o Weasel, até já. Muito obrigado a todos mesmo. Falta um, falta um, quem é que será? Quem é que será? Quem é que será? Como é que fez o meu amigo Deiser lá na cena? Quem é que vai tirar isto? Oi, aí está ele, então terá sido um salto. Será? Deixa eu ver aqui na Streamlabs, se aparece alguma coisa antes. Terá sido, há aqui malta que ainda não apareceu. Uou, já, é do, este, João Couto, Francisco Carriço, o Gamer Xtreme, Joca Costa, Rafaela Peres, Rodrigo Veloso, Hugo Salta, Jordan Desenhan, Alexandre Pedro, e agora o João Sousa, portanto, o João Sousa terá sido o 32.008, portanto, vamos tirar aqui 8, ora, João Sousa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foi o Rodrigo Veloso, vá, vamos atribuir o, vamos atribuir o sub 32.000 ao Rodrigo Veloso, Rodrigo Veloso, uma salva de palmas para ti, yeah, obrigado por seres o subscritor número 32.000, aponta aí, eu até vou apontar também, quem é que arranja, como é que eu tenho aqui uma fucking de uma caneta, Gamer Xtreme 95, obrigado pela tua subscrição, maluco, uou, invasão do Centric, não acredito, ui, xavalica, aí, cá está, ai, grande Centric, meu, eu a falar em ti, tinha acabado de ir ao YouTube, a ver quem é que estava em live, e eu a dizer, olha, o Centric está em live, e tu apareces-me aqui, logo assim, em força, ai, a que cena, muito obrigado, maluco, brigadão, pessoal, já sabem, querem conteúdo de CSGO à grande, por isso é que eu não faço, há pessoas que sabem fazê-lo como deve ser, Centric, não procurem mais lado nenhum, sigam o canal do Centric, se gostam de CSGO, ele, pá, é top, top nacional de conteúdo de CS, por isso, por isso é que eu não faço, lá está, mais uma vez, porque cada macaco no seu galho, tal e qual como, select the stars and position, olha, não escolhi, faco, tanto faz, vou com quem, aí vem da merda, nem sei, quem é que eu sou, whatever, bem, vou com um gajo qualquer, tranquilo, aí é cá, puta velhota, olha para isto, ainda por cima, o Centric, não sei se sabes, mas eu faço anos hoje, por isso, olha, obrigado pela frente, grande abração para ti, meu, valeu, malta, sigam o Centric, já sabem, como é que é, por isso é que eu acho que o Centric também não se mete a fazer gameplays de desporto, e não sei o que, pá, cada macaco no seu galho, não é, muito obrigado, oh my god, 999 likes, estás a brincar com isto, que sejas, malucos, bem, eu nem sei quem é que eu estou a jogar, mas não faço muita ideia, acho que estou a jogar com o Kyrie Irving, olha, estou a jogar com o Kyrie Irving, mas estamos a jogar com equipas reais, não é, deixa-me lá ver se eu consigo escolher aqui uma, uma cena, aí, parabéns, parabéns, obrigado, seus doidos, meu, iiii, xaval, já perdi o controle total das subscrições e tudo mais, pessoal, obrigado, Vítor Pinho, Francisco Diniz, Laurence Frazão, David Lopes, Bruno Pereira, Tiago Pleia, isto já nem a ritualiza, JP Brasete, Tiago Diversões, Nubes, Pedro Afonso, Vítor Pinho, Francisco Diniz, Laurence Frazão, David Lopes, Bruno Pereira, Tiago Pleia, Popica, Fire Extreme, Diogo Nogueira, André Silva, João Silva, Filipe Vieira, Miguel Mendes, oh my God, Pestinho, isto foi tudo a um minuto atrás, ok, oh my God, malta, já não consigo dizer toda a gente, aí, a sério, vocês são absolutamente doidos, 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 muito obrigado, a sério, olha, ficam aqui com as babes a dançar, oh my God, se estivés ali neste comento, tens de deixar o like, oh yeah, meus amigos, muito obrigado, excêntrico, valeu, fica aqui no coração, por estes chefes do teu, adorei, um dia vou-te retribuir tudo, garante-te, grande abraço, malta, divirtam-se aí com a live do Centric, de certeza que está aí em grande também, estava aí com 1.600 pessoas a assistir, se não me engano, sempre em grande, topzão mesmo, grande pintarola, epá, sério, não dá para estar concentrado, muito bom, assim, estas desconcentrações é que são fixe, pá, peraí, como é que o modo de câmara, é que o modo de câmara aqui, não sei, no caso, câmara de seleção, ok, exatamente, se não, nunca mais me oriento nisto, ui, tranquilo, brigadão, excêntrico, a sério, valeu, malta toda que apareceu aqui da parte do excêntrico, muito obrigado pelo bocadinho, obrigado por terem despendido aqui 2 ou 3 minutos para virem cá dar-vos parabéns e seguir o que o Centric vos escolheu para fazer, pá, muito obrigado pela invasão, está a ser uma noite impecável aqui, estamos aqui a fazer uma livezinha da NBA, mas mais noites contra, conhecer aqui um monte de gente nova que está a aparecer no canal, e por isso, muito obrigado a todos por vocês também fazerem parte da noite, e, não tenho mais palavras, sinceramente, é incrível, grande abraço a todos mesmo, top, 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 parabéns, parabéns, o Buratal, bom, isto até já dá para perder a bola e tudo, está aqui, já perdi a cena das chuvas também, não dá, queres ler as chuvas, queres ler as chuvas, ou o Lenji, não dá, não consigo já, não dá, não dá, não dá, não dá, em sério, tinha que parar de jogar, e se calhar é o que eu vou fazer, porque isto, hoje, hoje já está, é? Parece que um bocado de leito, estou a ouvir primeiro, não é? Ia, iai, não, mas dá a vontade de aqui a cena do Streamlabs, isto é, meu jogado, Kevin Love, como lá, por favor, Oh my God, sério, parabéns a minha mãe também faz anos, diz o Vivançalo Carvalho, ah, valente, então parabéns para a tua mãe também, daqui a uma semana faço anos outra vez, oh caral, essas porra já chega, queres ver, queres pôr, hã, ganha a bola do Carvalho, curte, grande excêntrico, muito obrigado amigão, valeu, vou ser, um grande abraço para ti, pumba, falta o senhor árbitro, quem ainda toca, 409 pessoas a assistir já 1100 likes, desculpa perguntar, mas porquê os parabéns, eu faço anos no, obrigado Eli, um grande abraço para ti, fiz anos ontem, Armageddon, então parabéns amigão, o Dudu também faz anos, então parabéns, contos muitos, meu, com a saúde, é o que importa, fogo, brutal, meu, quem é que está a controlar o patchouli? Ninguém, né? Quanto é que eu faço? Faço 38, obrigado por te fazer CP, um abraço para ti, o Isla depois vai ao Mago, não achar PT, tranquilo, já ouvi, quem é que já entrou aí, Rodrigo Costa, pelo menos os que aparecem no ecrã, vou tentar agradecer, pessoal, é impossível, entraram aqui mais uns 100, para ir à vontade aqui, coisa que vale, ia estar a ser uma doença, não estou a defender nada, tranquilo, Fred, olá, sou novo aqui no canal, mas digo que já que eu te adoro, obrigado Fred, um abraço para ti, está na hora de arrumar as botas, continua com o grande Weasel, obrigado pessoal, Biggie, abração enorme para ti, melhor Cunha morre, então Cunha, estás bom, muitos parabéns Broca, aproveites meio-dia, com as pessoas que mais amas, com a saúde e o mais importante, é sério, valeu Cunha, um grande abraço para ti, tudo bom também, então meu, isso não vale, quem é que está a controlar aí o, o maluco aí do Steph Curry, olha lá para dentro, vai buscar, The Boss, muito obrigado, olha o Juan, tudo bem, pestinha DP, muito obrigado pela tua subscrição, olha, calma, uma lá para dentro, oh my God, Mundo Santos, obrigado, na boa, na boa, não fazes, fizeste bem perguntar, tranquilo, há um mesmo, Miguel Mendes, obrigado pela sub, diverte aqui com o canal, abraço enorme para ti também, Cunha, fica bem, muito obrigado pela visita, foi um prazer conhecer-te na Lisboa Games Week, foi fantástico, bom ano, este ano estamos lá outra vez, se não for antes, se não for antes, Guilherme Carvalho, Filipe Vieira, bem-vindo à live, bem-vindo ao canal, obrigado pela tua subscrição, e atenção aí, com os abafos, oh pessoal, curto, então meu, Moca's Plays, João Silva, grande abraço, obrigado pela subscrição, desde os 5K, e Moca, é verdade, não sei bem, brigadão, erradizito, já sabes, daqui a uma semana, diz a moto, façamos, eu acho que o pessoal não sabia, sinceramente, e nem era para fazer live, acreditem, estava cheio de tosse, mas até me passou já a porra da tosse, quer dizer, não me passou nada, mas está cá, não é? o que interessa é participar, fazer aqui assim, um ankle breakers, e ter este companheiro, oh, 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 estão a perder a bola assim, passa a bola, moco, nice, meu jogado, good spacing, diz ele, firextreme PT, muito obrigado pela subscrição, valeu, oh yeah, FCP comigo, opa, isso é uma cena, um bocado esquisito a ler, não é? mas está-se bem, está-se bem, ah mano, que cena, defende, mas é o maluco da Steph, já está-nos aqui, meteu estes tripletos, não é? pessoal, estou a jogar com subscritores, estou aí com o Vítor, com o Benny, com o Sobostoso, e com o Giannis Antetacompo, é verdade, o Giannis Antetacompo, a estrela, em emergência, dentro de cena, melhor o Vítor, ah, 8 second violation, toma, vai buscar, quem é que subscreveu? Simão Reis, mas daqui a bocado já tenho que ler em toda a gente, meu Deus, cena, Bruno Pereira, obrigadão pela subscrição amigo, pumba, ah pois, isso ainda é outra brincadeira, esqueci, gostava eu que o meu amigo Miguel Jordão, lançasse assim, David Lopes, obrigado pelo sub, muito obrigado mesmo, diverto, bem-vindo ao canal, The Splash Brothers, muito bom, parabéns bro, acompanho-te cerca de 10 minhas geias, dos meus youtubers preferidos, a tua forma de ser, mostra muita humildade, parabéns, mesmo, nunca pares, para ti, nem o céu é o limite, obrigado aí, Gui, grande abraço, BMB tem-se estilo de stream, e eu gosto de ver, tranquilo, bom conteúdo, parabéns, um ótimo dia para ti, muito obrigado aí, BM, Francisco Diniz, obrigado pela subscrição, Miguel, ah, era bem, o love, diz lá, diz lá, diz lá, Blinji, estás aí a responder, os 20 aninhos, já, eu já o conheço, não, não, não tem nada a ver contigo, Vítor Pinho, abraço, estamos a falar de vícios, 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 vícios mal, ah, pronto, 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 isso é que é pior, mas pronto, Bernardo Serra, obrigado pela subscrição, eu já, já, eu também tenho um vício mal, quer ser amigo aqui do Blinji, já para aí há 20 anos também, mas pronto, tranquilo, acontece, se eu te fez aí uma pausazinha de 5 anos, foi para não nos irritarmos muito, não sei, para não descansarmos muito, não sei, para não descansarmos muito, oh, que graças, o reiço, o reiço, deu de ti os parabéns também, o reiço, o reiço está aí, naquele ano, ui, que agam da bola, chaval, curto, onde é que andou o reiço, já foi, então reiço, obrigado amigo, reiço, grande youtuber, olha cá, está, está aí, está aí, está aí, olha o Sky, está aí o Sky, entra no TS, maluco, anda cá, grande reiço, grande conteúdo de GTA V, passem, lá está, cada macaco no seu galho, e o nosso amigo reiço, é o macaco mor, se me permites, é o macaco mor em termos de conteúdo de GTA V, adoro o conteúdo que ele faz, malta, passem lá, já sabem, por isso é que, pá, cada um a sua cena, e eu tenho que dar crédito a quem é muito bom naquilo que faz, grande conteúdo faz o reiço do GTA, e grande abraço, obrigado por ter participado aí, valeu, já vou, já vou achar, mario PT, grande abraço, pela subscrição, Bernardo Serra, Gustavo Meireles, Simão Reis, Edgar Nunes, Flávio Quintela, Fábio Pereira Gaming, peraí, peraí, que se não vamos aqui um cortezinho violation, ui, Kevin Love a meter tripletas lá para dentro, peço desculpa, Gabriel Silva, obrigado pela subscrição, amigão, espero que divirtas, oi, está aqui, toma, ui, que bola maluca, pode jogar, uma lá para dentro, bem jogado, quem é que subscreveu? Tava era PVP, muito obrigado, pessoal, peço desculpa há bocadinho não ter, Tiago Pinto, obrigado pela subscrição, bem-vindo ao canal, peço desculpa há bocadinho não ter, não ter agradecido as vossas subscrições, mas foi impossível, estava-me em catadu, para entraram cerca de 50 seguidas, mais ou menos coisa, Master Youtuber, grande abração, obrigado pela cena, amigão, sério, que top, estou aqui, ora, já deve ficar-te as suficiências, oh, ganha-se, caizor, como é que é? Eu estou na cana, 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 foda-se, foda-se, caga da merda, rico lá, segundo abraço, obrigado pela sua, então fizeste uma viagem, puto? puto, mesmo, só que, mesmo, gostoso, não sei, contei que levámos com o Amul, Carlos, aí é para baixo, ui, até o meu, até o meu, José Xavier, obrigado, até o meu, Fátima e a, e a, e a culpa é pesada, ah, foda-se, pois, na Páscoa é ferido, os gás estão em cima, é assim, ah, viemos, tipo, a comer, 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 o que sim, mal, obrigado pela subscrição, oh my god, ah, é pá, ontem eu estava mesmo já, pô, de conduzir aquilo, desde lá de cima, de Guimarães, até cá abaixo, com o selinho a bater no que está, está bem, está, Pedro Nunes, obrigado pela subscrição, diverte, o stream leves, já não consegue acompanhar, sério, não dá, já não está, já só dá subscrições, dá dois minutos atrás, deixa-me lá fazer aqui, um refresh à cena, pô, isto hoje está aqui, uma doença, que não estás bem a ver, anda a bola, vou esquecer, ah, já está, LH, LH, RS302, obrigado pela suda, olha aí, saí de acima das pessoas, Kyrie, meu Deus, olha, hã, tiveste-te ver o meu wide receiver, foi o teu wide receiver, viste o Cubsudo, ao princípio, Carolas, Zé Carolas, hã? porque ia a brasa, pensava que tivesse chamado Zé Carolas, Zé Carolas, podes querer, Fúria-se, obrigado, beijinho então, vai lá, vai lá ver o teu filmezinho, depois a gente fala, obrigado pela companhia, pelos parabéns, por tudo e mais alguma coisa, até amanhã, beijinho enorme, obrigado, quem é que anda aí? Quem é que subscreveu? Mr. Vassal, brigadão, Valentim Bittencourt, obrigado pela subscrição, bem-vindo ao canal, olha, tranquilo, deixa de estar quieto, anda lá, James, deixe-me lá aqui, dar um bloco ao James, olha, J.R. Smith, lá para dentro, David Leal, obrigado pela subscrição, amigo, olha, quarta-feira, queres fazer umas missões secundárias, do Atlantes, para não ficámos, hã? 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 O que é que foi? É grande confusão, estes ataques, mas está lá dentro, o quê? Está certo, está descansado, a cadeira é tua, João Faria, grande abraço, valeu, João Sousa, manda abraço para mim, grande youtuber, grande obrigado, meu muco, Fonix, XU Mile, grande abraço, obrigado pela subscrição, valeu, bem-vindo ao canal, fogo, que doença, a sério, quem é que fazemos hoje? Não sei, Samuel, não sei, quem é que será? Navar... Navar... Slb, ah, gosto dessas, dessa hashtag, essa hashtag gostei, muito obrigado, obrigado pela subscrição, meu muco, bem-vindo, espero que te divirtes, aqui com o canal, anda a passo para o James, curto, pumba, ah, que pena, zero zica, fi, grande abraço, obrigado pela subscrição, bem-vindo, assiste-se NBA, claro que sim, André Costa, obrigado, bem-vindo, Weasel, a última pista do vídeo 2, era do Estoril, não era? Era, exatamente, exatamente, Estoril, estava no Assetto Corsa, que fiquei super surpreendido, com o jogo, espetacular, de Minecraft, gostei muito mesmo, vou comprar Assetto Corsa, para trazer conteúdo para o canal daqui, espetacular, curti mesmo, Tótil, como vocês aí gostam de dizer em cima, mesmo brutal mesmo, Vitor Hugo, obrigadão pela tua subscrição, amigo, diverte-te aqui com o canal, oh my god, bem malta, amanhã quero-vos ver todos a bombar ao meio-dia, aí no vídeo, é dia de anos e não sei o que, mas tem que se fazer vídeos, então, o que é isto? Não há carcegadas, toma lá, aqui o namorado da nossa amiga Kardashian, a buscar, vi dar um happy birthday, diz o Johnny, tudo de bom perrado, muito obrigado, obrigado Johnny, isto se ama ao stream, não é como os outros só sabem fazer stream de CS, ah, pá, cada macaque no seu galho, é o que eu tenho estado a dizer, já tivemos aí a visita do, exatamente, Art Scene, grande abraço, obrigado por subscreveres a mim, tal como não vês o Centrica fazer live de NBA, a mim também não me vês a fazer live de CS GO, porque eu acho que é da macaque no seu galho, e o problema é quando não se tem qualidade, ou tentar fazer aquilo que não sabemos fazer, não quer dizer que eu sei fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento, eu estou aqui, estou a jogar, estou a curtir com vocês, olha o Tiagovski, que andas doido não, então Tiago, estás bom? Faltava o Tiago para completar aqui o ramalhete, não é? Tudo bem amigual, ui, tudo em cima de mim, tu não há falta senhor árbitro, ia lá para dentro, esta foi mesmo a Kyrie Irving pass, desculpa, pui-te ver esta bola, a voz do Ethan TV, como é que é? Bem-vindo ao canal, obrigado pela subscrição, mas o que eu queria dizer é que, no caso do Centric, ele é muito bom fazer lives de CS GO, e no CS GO, às vezes não é fácil estar a interagir, cagando a bola, xa lá, eu tenho que jogar mais vezes, é que o Kyrie Irving, estou a ver que isto está a bombar mais de mil likes, é verdade Tiago, é verdade, não está fácil aqui a situação, já tivemos aí o invade do, tivemos aí o invadezinho do Centric, mas antes deles chegarem já estávamos quase com 900 likes, se não me engano, entretanto, todo o teu equipe, sei lá, 200 pessoas a assistir, uma coisa assim, e pá, João Carlos Reis, Martins, muito obrigado pela subscrição, olha Tiago, hoje estive a reunião com o Ricardo, com o Ricardo, peço desculpa, com o Pedro, com o Pedro Silveira, a partida está tudo acertada, vamos lá ver, por isso vai ser top, fazer parte aí da vossa cena também, diferente, Vitor Leal, muito obrigado pela tua subscrição, eu estou aqui a correr de lado para o outro, peço desculpa à minha equipa, mas pronto, eu mesmo assim levo 13 pontos e 8 assistências, tranquilo, estou quase com duplo duplo, estamos a ganhar o jogo, olha, toma, roubei, roubei a bola, foi jogado, foi jogado, foi jogado, ai, ganha da bafo, bafo, puma lá para dentro, foi jogado, faça anos maluco, é verdade, obrigado Tiago, obrigado, se calhar é por isso que isto hoje está assim, uma doença do caraças, não sei, obrigado Tiago, grande abraço para ti, espero que tenhas tido uma excelente parte, acho que me parece que sim, acompanhei os teus instas, essas chegadas todas e alguns vídeos, bem, o vídeo da tarde hoje bombou de uma forma maléfica, meu, está bem, está, o vídeo tinha saído há duas horas, já tinha 70 mil visualizações, meu, sério, já falo, muito bom, parabéns, o teu conteúdo está a melhorar e está, e acertaste-te na múscula, pelo que parece, não é? Aquela mudança que tu querias fazer, parece que está a dar mesmo resultado maléfico, bem, quem, oh my god Tiago, é sério? Agora é que eu vi, meu, Fonix, Sky TV, também não vi, porra, sério, você, 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 sacana, obrigado Sky, olha aí, há a aparecer, Fonix, não, apareceu, meu, eu digo, eu estou a dizer, o Streamlabs não está a acompanhar, Tiago, muito obrigado pelo YouTube, o Adonation também de 25 euros, presente de aniversário, parabéns maluco, grande abraço, obrigadão, sério, sem palavras mesmo, não sei se o gajo repete a cena, que eu não vi, tem que repetir, vai aparecer aí, eu que eu vos digo, o Streamlabs não está a acompanhar a cigada de hoje já, já não está a acompanhar, o Bomoteiro, obrigado pela subscrição, ele já só me dá notificações de há 2 minutos atrás, o Streamlabs já está a dizer, não é, esta merda, este gajo já está, já está a pesar, isto já é demais, sim, a mudança foi top, mas estamos de férias, a normalidade, se difícil ser melhor, exatamente, amanhã já começa, já se acaba uma becaia a mama, mas ainda assim, ainda assim, tens já o teu público mais do que feito, tranquilo mesmo, e agora aí com a cena, oi, querias, tanto obrigado Tiago, obrigado Sky, pela prendinha Sky, sou maluco, era giro, eu queria ver a Rotei, se está a aparecer, não apareceu, pô não, eu acho que não, eu estava aqui, tu és meu, o texto, o texto do Sky, diz parabéns, caralho, em letras grandes, vai lá comprar um McVegge, porque é que não dá, eu estou a tentar fazer repeat, deixa lá aparecer, o gajo bugou, deve ter bugado aqui, de certeza, deixa lá ver se eu consigo, alert box, não, não é alert box, deve ser o Dashboard, está a dar as subscrições em pipa, não está a dar, calma aí, deixa-me lá passar assim, não está, não está, não está, não está, não está a repetir, portanto, não apareceu aí, a donation do Thiago, e a donation do Sky, temos aqui, o presente, o texto do Thiago, era presente de aniversário, parabéns maluco, coraçãozinho, eu vou tentar ainda repetir, obrigadão Thiago, valeu, é sempre um privilégio enorme, eu já não tenho palavras, já estou meio, me esquece, olha aí o Choriçaro, o Kyrie, end of third, é bem, Simon Reis, deixa-me fazer aqui, deixa-me fazer aqui uma cena, a ver se está bom, fazer logout e login, Gustavo Meirelles, grande abraço, ai estou, 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 calma, 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 desculpa, vamos ver, joga, 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 se os entretenham sem mim, não vai cair, deixa-me ver se eu consigo fazer o repito na cena, ah, não está a fazer, não está a fazer, já estou, já tento fazer o repito do Sky e do Thiago, não está a fazer, está mesmo, está a ser passado, já não deu, já, não deu, é um subscrever aqui ao mesmo tempo, ui, esqueci-me da bola, Mr. Vassal, obrigado pela subscrição, oh my God, pois é, quarta-feira já se acabam os palhaços, a malta já vai toda para a escola, não é, é aproveitar agora, hoje não acaba a live, hoje é a live até o pessoal cair para o lado, ih, cagando a passo, já vai, por então, Bruno Martins, obrigadão pela subscrição, e eu estou com D+, com 3.18 assistências e com D+, como é que é possível? vou aproveitar para muito em ferro, já que isto está aqui em canal aberto, vou aproveitar para muito em ferro, o Thiago Ofici não me conhece lá nenhum, certo, e eu não sou claramente o público-alvo do gajo, mas, eu estive a ver o vídeo, como vos falei, da cena dos highlight, dos youtubers, da cena das tendências, das tendências, e eu concordo plenamente com ele, eu também já tenho, a Fátima é que costuma ver mais a cena dos vídeos trending, eu concordo plenamente com ele, aquilo, eu também, dá que pensar pelo menos, não é? não estou a dizer que é 100% verdade, mas, o que eu concordo plenamente, e sendo programador tenho alguma noção disso, pá, aquilo é claramente, manipulado, mas claro, mas claro, mas pronto, está metido no meu ferro, pronto, está metido no meu ferro. Por acaso, um youtuber brasileiro, bem conhecido, que o Thiago, depois por acaso, até retweetou, falou exatamente a mesma coisa, e mostrou, números, não é? Canais, com crescimento brutal, não estão nas trends, e outros canais, que não estão com crescimento de nada brutal, nem sequer visualizações, nem de subscrições, estão lá, e estão sempre lá, por exemplo, o canal da Porta dos Fundos, está sempre lá, porquê? E há números, há números disso, por isso... O pior é quando o YouTube, está ao trabalho de explicar, o que é aquilo, dos vídeos trending, e explicar, e depois volta a seguir, manda uma tacada de caralho, e faz aquilo, como bem lhes entende, ou como lhes interessa, não sei, a cena das partilhas, eu compreendo, as Portas dos Fundos, até são capazes de ter bastante partilhas, mas depois tem as outras coisas todas, deviam contrapor, não é? Por isso, o rácio para o resto do canal, ser estupidamente diferente, tinha que contar para alguma coisa, não é? Sim. Era de coisa. E depois tu vais lá ver vídeos, tem tipo 30 likes. Ui! Ora, agora é que está a cair a tua cena, puto! Se caias louco com 7 euros. Muito obrigado. Vejam bem como é que isto está, pessoal. O Streamlabs está... Isto já aconteceu há cerca de 7 minutos atrás. Obrigado João Guiá pela tua subscrição, e entretanto, malta que já subscreveu, caso do Tiago Dias, Jorginho HD, e muitos mais que eu não vi, não é impossível, pessoal, peço imenso a desculpa. Olha, ali está o do Tiago Ofsky, agora é que caiu, presente o aniversário, parabéns maluco, cá está, pronto, o Streamlabs acordou agora, isto está aí a cena. Olha, agora vão cair as 50 mil. Umba lá para dentro, vai buscar. Querem brincar aos triplos, virem lá brincar aos triplos. Agora vai fazer as... vai fazer as... acho que agora já está atualizado. Umba, aí está o Sky, agora vai aparecer as 50 mil vezes. Agora vai aparecer as 50 mil vezes. Exatamente. O que estamos a falar, como está a perguntar... Ui, agora é a festa de triplos no jogo, pessoal, curto, brutal. Johnny Soares, pá, há de ver aí, há de ver aí, que eu vou te brincar o vídeo. Mete aí, mete aí. Festa de triplos, pessoal, festa de triplos. ahá, falharem, embora. Ah, falhei. Mais pescado. Malto, o jogo está brutal, exatamente. Muito fixe, olha, Sky aí está farto do ar, meu, está aí, está a agachetar o pilinho todo. eu espero que isto não esteja a bater na minha conta. É pá, isso é que era mesmo. Depois devolvo-te, um dia destes. Olha, o Tiago Ovski, pum, o Tiago está em um vestir aqui, que é uma doença, vá. Faz um clipe e diz, ah, caralho. Obrigado, obrigado, obrigado. Que chuva de triplos, estava espetacular o jogo, pessoal. Amanhã almoço na tiras. Ah, era bom, era, não posso. Olha, olha que ele vai. bem jogado, boa falta, boa falta, Tomson. Mata, espetacular o jogo, está brutal. Acho que está super divertido o jogo. Muito obrigado. Estou aqui com o Vítor, com o Benny, com o, com o Eu Sou Gostoso, não é? Com o Giannis. Olha, isto está aí em baixo. George Smith lá em baixo. Vai buscar, 23 segundos, 73 stint, 70, grande joga, não é? Oh my God, espetáculo. Grande jogo, pessoal, muito divertido. Oh, Johnny, Johnny Soares, eu tenho, eu vou mandar um link. Ah, não, eu estou sozinho. Eu vou mandar um link direto para ti. Ah, amanhã, almoço, nas setidas. Pagas tu? Eu pago dia 6 de junho. Está bem, não posso, mas vou que vou. Ah, perdi a bola, bosta da pizza. Boa, ganha, ganha, lança. Olha, 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 sou eu. Ah, não fico. Vamos ir a verga. Ah, bem, na sério, eu pensava que era o LeBron Jameson ir à bola. Adorava ir, mas infelizmente vou, quer dizer, infelizmente não, felizmente vou almoçar com os meus pais. Aí, a sério, Tavares, obrigado. Bem, isto está a chegar as subscrições todas atrasadas. Isto está uma delasada. Está uma delasada mesmo. Top. Bem, malta, grande joga, hein? Grande, grande joga que aqui está. Franky Ferreira, obrigado pela subscrição. Calma. Ui, bola fora, bola fora. Bola fora do Williams. Ui, que era uma bolaça do caraças. Ricky Ferreira, obrigado pela tua subscrição. Deve estar aí a aparecer cenas repetidas. O Streamlabs está completamente à toa com o que se está a passar. Entretanto, já atualizou ali uma série de merdas. Bem jogado. Vai, Kevin. Ok, bem jogado. Cristiano António, obrigado pela subscrição. Bem-vindo ao canal. Carlinhos, temos que ir lá acima de Santo Tirso, mas uma cena bem combinada. O Gersbo, o Gersbo. Ah, já foi bom. Pode pegar o P3. Diz? Pode pegar o P3. Deve estar a ver, deve estar. É capaz. Oh my God. Calma. Oxi, que puta de choriça. Boas, Gonçalo, estás bom? Como é que é? 32.400, é verdade, doença. É verdade. Fui, que ainda passa. Que tripleta, meu. Que tripleta, malta. Grande, grande joga que aqui está, meu. Espetacular. Muito fixe, malta. Muito fixe. Estamos a jogar aqui. Calma. Pachulio, bola dentro, bola fora. Defender. Calma. É bem. Defender bem. Defender bem. 5 segundos. Draymond Green. Foda-se que joga, mano. Que aganda bola do Clay Thompson. Foda-se. Lindo, meu. Que jogo, meu. Fantástico, malta. Muito bom. Muito bem jogado. Bora. tripleta mais um palacado. Que espetáculo, meu. Festival de triplis, meu. Anda lá, Kyrie. Para de festejar e vai-me defender o que o Steph Curry. KK, obrigado pela subscrição, maluco. Não, esquece. Isto está uma doença. Grande jogo, pessoal. Grande, 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 grande jogo. Bora, 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 bora. Ui, que bola, meu. Hã? Vais dormir? Malogo, amigão. Obrigado por tudo, meu. Grande abraço, meu. Até já, amigo. Até já. Malogo, malogo. É sério. Que joga, meu. Que joga que aqui está, meus amigos. Espetacular. Vítor, parabéns. Yannis, parabéns. Benny, toda a gente que está aqui a jogar comigo. Espetacular. Obrigado. Brutal. Olha que jogo que aqui está, meus amigos. Bem, empate na partida. 44 segundos para terminar. Bola para o Kevin Love. Ai, não falhas isso, Kevin. Oh, meu Deus, Kevin. Como é que vais falhar essa merda? O que é que está a controlar o Kevin? Ninguém, não. Não é ninguém, pô, não. Ui, ui, dois homens a guardar a bola. Benny com a bola, com o Play Thompson. Oh, my fucking God. Bola ali com o Vítor. Janis com o Kevin Durant. Não cai. Resalto nosso. Vamos embora. 3 segundos. Segura, 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 segura. Ok, vai lá para dentro. Vai buscar. 9 segundos para terminar. Oh, my God. Brutal. Que grande bolaça. Espetacular. Grande joga, grande joga, grande joga. 9 segundos. E lá para dentro. 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. 3 segundos. Treinador. Não vou voltar. Dark Girl. Grande abraço. Sou inscrita desde os 5 mil, por favor. Vem. Grande abraço. Grande beijinho. Dark Girl. Grande, 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 grande jogo, pessoal. Espetacular. Fantástico, fantástico. Melhor jogo de sempre, muito louco. Top. Ora, vamos mais 5 minutos de jogo. Pumba, mais um tripleto lá para dentro. Oh, my God. Isto está a ser uma doença. Que jogo. Eli Fernandes, grande abraço. Incrível este jogo. Fantástico, malta. Divirtam-se que isto está a ser absolutamente fantástico. Que grande, grande jogo. Este modo de jogo é fantástico. Temos de chegar mais vezes a isto. A seguir vamos dar o outro. Fantástico. Fogo. Calma aí. Defender bem. Bola dentro, bola fora. Ui, que grande. Ok, não vale. Mete, mete, mete. Ah. Estou cá. Nice. Contra-ataque. 5 pontos à maior. Bora, vamos aproveitar. Bulls no meu time. Incrível este jogo. Fantástico, é, malta? Espetacular, mano. Ui, quase que roubava aqui a bola. Oh, Steph. Quase que roubava a bola, Steph. Ui, Klay Thompson de 3. Ai, caiu, meu. Que cagada. Foi só 2, foi só 2, foi só 2. Dá cá, dá cá. Comparison. Calma. Olha aí. Que passe. Pumba. Ah, falhei. Fuck. Merda. Fim bem, Steph. Quem é que está a controlar o Steph do lado contrário, pessoal? Quem é que está a controlar o Steph Curry? É alguém ou não? Não, pois não. É o Curry? É? Não, não. É o Curry. O Curry é o Curry. Ok, o Janis. Não cai. Ok, bem jogado, equipa. Vamos. Vamos. Quem é que subscreveu? Deletis Place. Bora. Estou cá, estou cá, no canto. Bem jogado. Ai, falta. Não cai. Bem jogado. 90, 87. O Vitor é o Steph Curry? Ah, ok. Não, o Vitor é o Steph Curry. De certeza. É? Espetacular. Não cai. Falhou os dois. Meu, my God. Calma. Não, acho que o Steph Curry está a ser controlado pelo PC. Ah, ah, ah. Onde é que está o Vitor? O Vitor é o Drummond Green. O Vitor é o Drummond Green. Liga na bola. E falta isso este. Fantástico. Defende o Land. Bora. Adoro a 20x surpresa. É verdade. Aqui na igreja, sériozinho. Ah, é. Desde os 20k, para a choriçada do Clay. Ih, lá para dentro, cada 3 pontos, é o My Fucking God. 90x91. Vamos embora. Bora. Para cá. Ah, fuck. Ui. Não caiu. Calma. Bem jogado aqui, rapaz. É, obrigado pela subscrição. Que jogo. Iriçana, caralho. Mais nada. Molecas. Depois deste jogo acaba a live. Não acaba nada. Como é que eu posso acabar uma live assim, meu? Depois deste jogo, vamos já seguir ao outro, meu. Não cai. Boa. Bora, equipa. Vou aproveitar. Olha para este passo, meu. Fonex, não consigo passar para este gajo. Toma. Ah, turn over. Não acredito. 3 pontos. 8 segundos. Janis, está quieto. Oh, my God. 4 segundos. Esquece. Esquece tudo. Uau, que bola, man. A sério, esquece. Esquece, 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 esquece. Foda-se. Topzão, mesmo. Esquece tudo, 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 tudo. Puto, tu viste isto? É. Acha, puta. Que bola, mesmo. Aia, a sério, olha. Vou dar o meu like na live à conta deste jogo. Foda-se. Aia, que jogo. Pessoal, é sério. Vou acordar aqui o pessoal em casa, mas foda-se. Top. Aia, que lindo, man. Isto é espetacular, man. Isto é mesmo top, 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 top. At the buzzer, man. At the buzzer. Nothing but net, man. Foda-se. Que jogo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri